Olá a todos Hoje, vamos fazer a retrospectiva de 2014 Ação! O canal do ratinho iniciou oficialmente dia 16 de outubro de 2014 Um mês depois, fizemos um vídeo a celebrar e a agradecer a todos as mil visualizações Atualmente, dois meses e meio depois, já temos mais de 4 mil visualizações Só temos a agradecer-vos a vocês, porque é para isso que nós trabalhamos Trabalhamos para vocês, trabalhamos para que vocês se divirtam e que vejam os nossos vídeos E agradecer todas as visualizações, agradecer a todos vocês que têm visto e nos têm seguido desde o início 49, 49, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 49, 30, 30, 30, 30, 30... Prece, rápido! Nestes dois meses e meio, editámos 42 vídeos Com este, 43 Fossem a ser 43 vídeos em 2014 em dois meses e meio Prometemos continuar a fazer vídeos durante 2015 e esperamos que vocês continuem a ver e continuem a gostar E agora é só fazer o último pedido Façam a vossa boa ação do ano E subscrevam o canal, não custa nada E ajuda, ajuda muito Subscrevam o nosso canal Está aqui Está a acabar Então Feliz 2015 À vossa E agora que entrámos em 2015 Já sem pressas Desejo a todos um feliz ano Com muita felicidade E não se esqueçam que a partir de agora Tenham 365 oportunidades para ser felizes Até à próxima! E aí E aí E aí